No capítulo anterior... Até a Erika, sua professora de ginástica, eu tive que mandar embora porque a Bárbara teve um ataque de ciúme porque você dava atenção demais pro filho da moça, enfim... Como é que é? Me dê o endereço da Erika, agora. Que porra de flor é essa aí, mano? Você tá maluco, meu irmão? Divina porta, mercado transito... A minha mulher, pô! O que é isso, Erika? O que é isso? O que é isso? Você tá maluco? Onde é que você tá? A gente chegou? Tô saindo da estrada aqui, entrando em pouso feliz. Ótimo. Assim que você sair daí, você me liga. Tá bom? Quando tiver tudo liberado. E olha, por mais que a cidade não seja tão pequena assim, Javi, eu não quero ver você dando bobeira. É do carro pra delegacia, da delegacia pro carro. Tá bom, pode deixar. Tá bom. Assista hoje ao Capítulo Inédito.